Fala comigo que eu sou o Blade. Gente, surgiu uma dúvida aqui de um cliente que eu achei legal a dúvida, eu esclareci e vou explicar para vocês, tá? Nós temos bastante projeto em São Paulo e você que está procurando imóvel, já clica aqui embaixo, equipe Blade e vamos resolver o seu problema. Mas vamos lá. A pessoa comprou um apartamento, legal, ficou super feliz, comprou a unidade. Aí a pessoa está comprando imóveis planejados, só que a pessoa quer entender mais ou menos como faz para comprar imóveis planejados. Primeira dica, mesmo nós temos, mesmo tendo, mesmo a construtora tendo o imóvel que é o humanizado, que é uma unidade disponível para você visitar no próprio projeto, pronto. Mesmo tendo o humanizado, não é recomendado você vir no humanizado, verificar as medidas, tirar a medida não dá, porque não dá para tirar a medida do apartamento. Você verificar as medidas para fazer o seu imóvel, não é recomendado isso, tá? O que a gente dá de dica? Você, no seu contrato, quando você assina, ele vem a planta do imóvel, lá vem as medidas. Essa planta você leva no marceneiro ou na empresa responsável por fazer os móveis, ele vai fazer o orçamento, vai fazer a cotação e você consegue comprar o imóvel planejados. Quando o imóvel estiver pronto, você receber sua chave, você chama o marceneiro para vir e tirar as medidas reais, tá? Pô, Blade, quer dizer que a construtora não vai entregar conforme está na planta? Ela vai entregar. Só que, de repente, um centímetro ou dois centímetros de diferença, que é massa, que é gesso ou qualquer esquadro, pode ser que você pode, de repente, ter que fazer corte na madeira do seu imóvel. Então, tome muito cuidado. O que a gente recomenda? Comprou o apartamento, leva a planta para o marceneiro, orça, cota, compra e na hora de fazer os móveis, chama ele para vir e já fazer a medição em loco. A gente chama em loco, que é no local, as medidas exatas da sua unidade, tá bom? Gente, é isso. Obrigado por estar aqui, por estar acompanhando esse vídeo. Qualquer dúvida, me chama. Eu sou o Blade, o meu trabalho é auxiliar você, que está comprando apartamento, você, corretor, que tem cliente interessado na compra. O meu trabalho é simplificar essa compra, tá? Da forma mais tranquila, transparente possível. Você compra o imóvel e ainda entende mais sobre todo esse trabalho de negociação. Eu sou o Blade, se cuida e até mais. Ó, e não esquece de comentar aqui e curtir. O que você achou desse vídeo? Tem alguma dica que você quer aprender? Quer algum vídeo específico? Marca aqui que eu vou fazer para você esse vídeo de acordo com o interesse. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.